Esta semana marca os resultados de 2013, à medida que as empresas vão lançando os seus relatórios de ganhos do último trimestre e do último ano. Estes números ficarão explicados no final do episódio, porque primeiro, bem-vindos à Azul Amnibus. A Intel lançou um novo NUC, baseado em Baytrail. Este combo tem o preço de 139 dólares e inclui um Celeron Dual-Core a 2.4 GHz, suporta até 8 GB de RAM SODiB DDR3, tem uma gráfica integrada e suporta discos de 2.5 polegadas, medido de 12 cm num lado mais largo. A TTE Sports lançou um rato baseado no seu conceito da sua caixa Level 10. Este rato híbrido foi desenhado em conjunto com a BMW DesignWorks USA para criar um rato híbrido que funciona com ou sem fios e tem uma base em alumínio que permite aos utilizadores inclinarem-na consoante o jeito que lhe mais lhes convenha. Este rato deve ser lançado no fim do mês de janeiro e tem o preço recomendado de 99 dólares. No evento da Gigabyte patrocinado pela G-Skill, EnerMax e Intel, o user Vivi bateu o recorde de Cinebench 11.5 com 14.03 pontos, usando o Intel 4770K a 6.4 GHz e uma GTX 780 Ti a 1550 MHz, ambos refrigerados em nitrogênio líquido. Também usou uma G-Skill F3 17600CL a 2.400 MHz. Com o mesmo CPU a 6.4 GHz e 4 R9 290X a 1.300 MHz, sempre refrigeradas a nitrogênio líquido, Step Ons bateu o recorde de Uni Engine Heaven Extreme com 8.710.91 DX11 Marks. E no concurso de Retro OC, o user Vivi também bateu o recorde de 3D Marks 2006 para apenas Single Graphics Card, com uma GTX 780 Ti a 1570 MHz de GPU e 1920 MHz de memórias, obtendo o resultado de 56.429 Marks. Depois de anunciar os primeiros chips para telemóvel com instruções a 64 bits e com baixos preços, a qual Cobb chegou-se à frente da HP e comprou 1.400 patentes nos Estados Unidos, mais 1.000 patentes internacionais daquela que era a Palm, incluindo patentes que incluem técnicas fundamentais para sistemas operativos mobile. Há pouco tempo, a HP também vendeu à LG o seu sistema operativo WebOS e a LG lançou alguma televisão a correr esse sistema que pudemos ver na SES 2014. A última versão do Chromium, a versão open source do browser do Google Chrome, viu uma nova funcionalidade que começa a cumprir promessas e a criar desconfianças. Basicamente, agora na página inicial com a barra de pesquisa do Google foi adicionada uma sugestão para dizer Ok, Google. Sendo este o primeiro passo para ativar um novo conjunto de comandos por voz no navegador. Inicialmente, é apenas possível fazer pesquisas e, embora esta funcionalidade não esteja disponível no Google Chrome ainda, é muito possível que venha a estar, visto que esta foi a promessa da gigante no Google I.O. 2013. Antes de gaming, pensem nisto. Já pensaram? E agora, já pensaram no preço disto? E agora que sabem o preço disto? Já foram a tropicalprice.com comparar o preço disto? Nas lojas da Amazon à vossa volta? Ou a tropicalprice.com e comecem já a poupar. Saltando para gaming, para Last of Us vai haver um só DLC single player e este chama-se Left Behind. Depois disso, haverá mais DLCs para multiplayer, mas ainda não existem detalhes sobre quais serão. Left Behind conta com o regresso da Ellie e terá um foco especial na sua relação com o seu amigo Riley. No dia 7 de março, para a Xbox 360, será lançado pelo preço de 29 libras a coleção de Dead Rising, que incluirá não só o jogo Dead Rising 1 e 2, mas também Dead Rising 2 Case Zero e Case West. Esta semana, a Capcom anunciou que a série Dead Rising já tinha vendido mais de 7 milhões de unidades no mundo. E para terminar, eis os dados financeiros dos gigantes da tecnologia. Depois de uma semana para dar a quase todos os gigantes tempos para publicarem os seus ganhos, ficam detalhes sobre as maiores marcas. A Intel disse no seu relatório que estava escrito em Times New Roman que teve receitas de 13.800 milhões de dólares no último trimestre. Em todo o ano, a gigante faturou 33 mil milhões de dólares, menos 4% que em 2012, e faturou mais 7% no seu grupo de data centers que no ano passado. No total, teve receitas de 52.7 mil milhões de dólares. Já a AMD fez no ano todo apenas 10% daquilo que a Intel fez com 5.3 mil milhões de dólares, perdendo 2% em comparação a 2012. Já no último trimestre, provavelmente devido à explosão do mundo das bitcoins e derivados, e também do lançamento das novas consoles próxima geração, reportou uma subida de 40% em comparação a 2012, com 1.59 mil milhões de dólares de receita, mas com uma perda de lucro operacional de 89 milhões de dólares. Do outro lado da camp da AMD está a NVIDIA, que, depois de ter lançado a sua consola Shield e de incluir o seu hardware no novo tablet da Microsoft, lhes deu 540 milhões de receitas, fez quase menos mil milhões de dólares que a AMD, em todo o ano de 2013, com 4.28 mil milhões de dólares de receitas, sendo mais 7% que em 2012. No último trimestre de 2013, a marca já se destacou com o seu crescimento de 16.1% em comparação ao último trimestre de 2012, mas mesmo assim, apenas fez 1.100 milhões de dólares. E, para deixar qualquer um destes de queixo no chão, a Microsoft relatou uma receita de 18.53 mil milhões de dólares só no último trimestre, com um lucro operacional de 6.33 mil milhões de dólares, destacando-se pela sua vertente comercial, com os serviços da cloud a terem receitas 103% mais altas e com uma descida de 7% em receitas de Windows para não profissionais. Aparentemente, o ano fiscal da Microsoft acaba em junho, por isso não existem relatórios oficiais sobre os ganhos em todo 2013. As gigantes Apple e Google ainda não lançaram os seus relatórios oficiais e as notícias em relação aos seus ganhos ficam para o próximo episódio. Até lá, eu sou o Chogo e vocês estiveram com a Zoado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho